Mostrando agora o trabalho da polícia para combater o tráfico de drogas aqui em Teresina. Dessa vez o suspeito não é um traficante, já conhecido pelos policiais não. Na realidade, José Vinícius estreou no Mundo do Crime. Tá aí, ó! Aê! Com ele a PM encontrou cerca de 30 trouxinhas de maconha usadas para consumo e também para venda na região do bairro Dilma Rousseff, Vila Dilma Rousseff, Zona Norte de Teresina. Quem acompanhou essa estreia de José Vinícius no tráfico de drogas e também nessa abordagem aí junto com a polícia? Foi a nossa repórter Ana Paula Barreira. Você confere agora na tela do Balanço Geral Manhã. José Vinícius não tem passagens pela polícia, mas fez a sua estreia na Central de Flagrantes por ter cometido o crime de tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Dilma Rousseff, na Zona Norte de Teresina. Os policiais observaram uma movimentação estranha e entraram dentro da casa de José Vinícius. Chegando lá, foram encontradas as drogas e ele confessou que além de usuário, vendia os entorpecentes. Com o suspeito, foram encontrados 30 trouxinhas de maconha, além de uma faca e um facão. Durante a abordagem, começamos a indagar ele e tudo mais, a gente já sabia que era boca de fumo. E aí foi feito o adentramento da casa, só que ele falou que tinha droga na casa, né? E a droga estava fácil, não estava na sala. O professor que além de fazer uso, quando chegava um outro amigo, ele disse que vendia, né? Que situação, né? É uma estreia nada agradável, tráfico de drogas tão novo, não é o seu local, meu querido. Procure outra coisa pra fazer, vá dar um futuro, procurar um futuro à sua vida. Isso não é caminho pra você seguir. Tá aí o resultado. Olha, uma mãe ou um pai ficam em desespero diante de uma situação como essa, né? Vendo o filho se jogando aí no mundo do crime. Isso é preocupante, porque só são dois destinos. A gente vive falando disso aqui, ou o cemitério ou a cadeia. E são, olha, condições insalubres em todos os dois ambientes. Sim, sim.